Bem, alunos, vamos agora à questão 51 do ENEM 2007. Sendo que a 49 e a 50 já foi desse texto, a 51 também. Os gráficos abaixo extraídos do sítio eletrônico do IBGE apresentam a distribuição da população brasileira do sexo e faixa etária no ano de 90 e projeções para 2010 e 2050. Então está aqui, 90, 2010, 2030, 2050. Beleza, então a gente vê aqui que em 90 estava variando aí nas primeiras faixas, 2 bilhões para homens, para mulheres e vai se estreitando, chegando lá nas últimas faixas de 500 mil pessoas para homens, para mulheres e 200 mil para homens. Já essa faixa em 2010 aumentou, ainda está perto dos 2 milhões para homens e mulheres no nascimento, mas o estreitamento é menor, porque a mortalidade é menor. Já em 2030, os nascimentos estão variando aí de 1,5 a 1,5, né? 1 milhão e meio, 1 milhão e meio nas primeiras faixas. Depois as pessoas vão se estreitando, se a gente pegar uma média aí, né? Estão jogando esse aqui. Então vão ter aí, está variando do 1,5 para 1,5. Então 1,5 para cá, mais 1,5 para cá, 1,5 milhão, dá 3 milhões. Em 80 faixas, 3 vezes 80, 240 milhões. Estou falando isso porque a gente já vai resolvendo a questão 51. Se forem confirmadas as projeções apresentadas à população brasileira com até 80 anos de idade, apresentadas à população brasileira com até 80 anos de idade, será em 2030? Menor que 170, não. Maior que 170 e menor que 210, não. Pela minha projeção, 240. Que está aqui, entre 210 e 290. Maior que 290, não. Maior que 370 milhões, não. Só que eu achei complexa essa, né? Eu consegui fazer porque eu tinha mais tempo, analisei. Para a hora da prova é meio puxadinha essa questão, né? Também de vez em quando não é mais difícil, não há problema não. Também não dá para ser tudo fácil. Se não empata tudo em primeiro lugar, complicou tudo, né? É isso aí. Mas apesar que isso aqui não é competição, é ensino médio, é para avaliar o grau de instrução dos nossos alunos que terminam o ensino médio. Uma questão um pouco mais complexa, mas boa também. Bacana. Vamos para a próxima.